A entrevista emotiva de Vini Júnior falando sobre o racismo que vive na Espanha continua dando muito o que falar. E agora quem aproveitou para minimizar o assunto foi Donato. O ex-jogador nascido no Brasil e naturalizado espanhol falou o seguinte sobre isso ao jornal Relevo. Eu não posso dizer que a Espanha é um país racista, mas sim existe racismo lá. Aliás, existe em todos os lugares. Vini vai sofrer porque é sul-americano e por sua cor. Não podemos mudar isso. A única coisa que podemos fazer é mudar nossa atitude e esquecer. É uma maneira de tentar provocá-lo. Se eu estou jogando contra ele, o chamo de negro para provocá-lo. Ele tem que entender que não é racismo e sim provocação. E aí meus amigos, fala polêmica do Donato aí. O Vini tem que entender que não é racismo e sim provocação. O que é que você pensa a respeito disso tudo, dessas falas do Donato, ex-jogador brasileiro e naturalizado espanhol? Essa entrevista do Vini Júnior rendeu muito assunto. Muita gente minimizando o que ele vive na Espanha, minimizando o sentimento do jogador. E só ele sabe o que vive toda a luta que tem contra o racismo e o que ele sofre nas partidas. Sempre vai ter gente que vai tentar minimizar o que a gente sente, tá galera? O importante é que o Vini Júnior se mantenha forte e se mantenha sempre lutando. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos ontem do Campeonato Paulista. Teve Copa Verde, teve Copa do Nordeste. Vou te falar sobre Victor Guioqueires, que é a sensação do Campeonato Português. E já está na mira de times da Premier League. Bora falar sobre Messi, que foi questionado sobre quando vai se aposentar. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela semifinal do Campeonato Paulista, Santos botou muita pressão o jogo todo contra o Red Bull Bragantino. E assim, venceu por 3x1. Voltando a uma final do Paulistão, após oito anos longe. Pela ida da final da Taça Rio, Botafogo atropelou Boa Vista e venceu por 4x0. Colocando praticamente uma mão na taça, já que pode perder na volta por três gols de diferença. Pela Copa do Nordeste, Ceará arrancou uma virada contra o Itabaiana por 2x1. E assim, garantiu classificação para as quartas de final. O esporte venceu com facilidade o Juerense por 3x0. E assim, garantiu a primeira colocação do Grupo A. CRB venceu Altos por 2x0. E os dois times garantiram vaga na próxima fase do torneio. Com o time B, Vitória venceu 13x3x0. Porém, ambos foram eliminados. Botafogo da Paraíba goleou Bahia por 4x0. E também garantiu vaga nas quartas. Bahia já estava classificado. América de Natal venceu Náutico por 1x0. Porém, quem se classificou foi o Timbu. ABC venceu por 1x0 o River do Piauí. Porém, ambos ficaram fora das quartas. Maranhão venceu Fortaleza por 3x2. Mas quem se classificou foi o Leão do Pici. As quartas de final da Copa do Nordeste estão definidas e ficaram assim. Esporte pega o Ceará. Fortaleza enfrenta Altos. Bahia pega Náutico. E CRB pega o Botafogo da Paraíba. E aí, meus amigos? Na tua opinião, quem é que passa de cada um desses confrontos pelas quartas de final da Copa do Nordeste? E se você quiser arriscar, né? Quem que é o grande favorito a levar o título da Lampions League? Comenta, é. O Cuiabá voltou a golear na Copa Verde. E dessa vez venceu por 4x1 o Brasiliense. Garantindo a sua vaga na semifinal. Vila Nova venceu com tranquilidade o Aparecidense por 3x0. E garantiu sua vaga na final do Goianão. Atlético venceu o Operário por 1x0. E assim está na final do Campeonato Paranaense. A rádio Tatiaia informou que o Santos pagou cerca de 1 milhão de reais para poder usar ontem a Neo Química Arena pela semifinal do Paulistão. E agora eles querem mandar a final mais uma vez na cidade de São Paulo. Onde o estádio do Corinthians é o palco mais provável. O São Paulo já teria avisado ao Santos que não deseja de jeito nenhum emprestar o Morumbis para a grande final. É meus amigos, ontem foi gente pra caraca lá na Neo Química Arena. Se eu não me engano o público foi de 44 mil torcedores apoiando aí a equipe do Santos que conseguiu passar pelo Red Bull Bragantino. E agora a tendência é que a final, o mando da final do Santos seja mais uma vez na Neo Química Arena. Vamos ver se o Corinthians vai cobrar mais uma vez 1 milhão de reais. Ou se vai ser um pouquinho mais caro por ser a final. Gabigol não pode treinar no CT do Flamengo por conta da punição que pegou por ter fraudado o exame antidoping. E então ele está treinando em sua casa lá na Barra da Tijuca. Foi quem formou o jornalista Diogo Dantas do portal GE. Zico até chegou a oferecer o seu CT para o atacante. Mas ele prefere treinar em casa já que tem mais privacidade. E continuará fazendo isso enquanto aguarda o julgamento do recurso. A CBF ficou maluca pela falta de VAR no jogo contra a seleção espanhola. Portanto, a entidade já teria decidido internamente que a seleção brasileira não vai mais entrar em campo sem VAR. Inclusive, o presidente Edinaldo Rodrigues irá levar esse tema para a FIFA. A ideia de não ter VAR nesse jogo de acordo com o Edinaldo Rodrigues foi uma decisão da Federação Espanhola e também da UEFA, tá? A gente viu no que deu. Dois pênaltis muito duvidosos para a seleção da Espanha. E se tivesse VAR, com certeza o placar teria sido diferente. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Olivier Giroud deve se tornar o próximo grande nome do futebol a ir para a MLS. E lá, ele vai defender a camisa do Los Angeles FC. Ontem, Fabrício Romano informou que as partes chegaram num acordo verbal sobre os termos do contrato que vai até dezembro de 2025. E em breve, o time norte-americano deve oficializar isso. Então, Giroud vai se tornar jogador do Los Angeles FC a partir do dia 1º de julho. E vai chegar totalmente gratuito, já que ele está em fim de contrato com o Milan. Ele tinha comentado, né, algumas semanas atrás, que a ideia era renovar contrato com os Rossoneri e, quem sabe, ficar lá até se aposentar. Porém, aparentemente, não é isso que vai acontecer, né? De acordo com o Romano, já está tudo certo para ele ser jogador lá do Los Angeles FC. O Bayern Leverkusen vem cantando a todos com seu belo futebol nessa temporada. E, inclusive, além da alemã Lothar Matthaus, os comparou com o Barcelona ao falar o seguinte. O futebol, a velocidade, a tranquilidade com a bola, é simplesmente divertido. Poderia falar do Bayern Leverkusen durante meia hora? Me lembro o Barcelona de Niesta, Xavi e Messi. Para mim, esse é o Leverkusen. Lionel Messi, hoje em dia, está com 36 anos e ele descartou que levará a idade como fator para pendurar as chuteiras. Em entrevista ao Big Time, ele foi questionado sobre aposentadoria e respondeu o seguinte. No momento que sentir que não estiver rendendo, que não desfrutar, nem estiver ajudando meus companheiros, deixarei o futebol. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei sempre seguir competindo, porque é o que eu gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero seguir jogando por um tempo mais. Messi também comentou em outro trecho que uma das coisas que o motivou a jogar mais futebol foi ter sido campeão do mundo em 2022. O Messi é garantido na Copa América do Meio do Ano. O próprio Lionel Scaloni já falou nos últimos dias que Messi e Di Maria são os dois nomes 100% garantidos na convocatória. Só que em relação à Copa do Mundo de 2026, o Messi ainda deixa um pouco em dúvida. Só deveríamos ter uma confirmação em relação a isso mais perto de 2026. Nesse momento, o argentino evita cravar que vai jogar essa próxima Copa. Porém, nós, amantes do futebol, desejamos que Messi e Cristiano Ronaldo disputem uma última Copa do Mundo em 2026. E eu torço muito para que ambos estejam em campo, tá? Eu acho que você, como amante do futebol, também quer ver isso. O nome está brilhando muito lá em Portugal e assim vem chamando a atenção de vários gigantes. E esse nome é Victor Guilqueres. O atacante de 25 anos é uma máquina de gols e já em sua primeira temporada no Sporting, é o artilheiro isolado do Campeonato Português com 22 gols. Se somarmos todas as competições, ele já tem 36 gols em 39 partidas. E fora isso, ainda deu 16 assistências. Hoje então, o programa Team Talk informou que o nome do sueco passou a ser uma das prioridades do Arsenal para a próxima janela de transferências. Inclusive, ele teria passado à frente de nomes como, por exemplo, Ivan Tunes. O Team Talk afirma que Guilqueres vê com bons olhos jogar nos Gunners e estaria pronto para o retorno ao futebol inglês. Para quem não sabe, o Guilqueres já jogou lá no Campeonato Inglês, né? Defendeu a camisa do Brighton, defendeu a camisa do Swansea City e também a camisa do Coventry City. E aí, ele acabou se mudando para o Sporting no começo dessa atual temporada e o cara vem detonando, galera. É praticamente, quase aquela média, né? Um gol por jogo. 36 gols em 39 partidas. E não é apenas o Arsenal que está de olho, tá? Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, várias equipes já fizeram consultas em relação ao jogador. E olha, o Sporting deve receber muita proposta nesse meio de ano, tá? O Guilqueres é aquele jogador que demorou um pouco, né? Para realmente estourar. Só que agora, com 25 anos, o cara está em alta. Atualmente, lá no site Transfer Market, ele está avaliado em 55 milhões de euros. Porém, vale a pena lembrar que a multa recisória dele gira em torno ali dos 100 milhões, que deve ser o valor que o Sporting vai pedir. Tem alguns meios de imprensa afirmando aí que os leões poderiam pedir 90 milhões. Então, o Guilqueres vai sair muito caro e vamos ver aonde é que ele vai acabar parando, tá? Eu, sinceramente, acho que ele lá no Arsenal, sob o comando aí do Mike Warteta, ia se dar muito bem. E acho que ele tem a cara do Arsenal, tá? Acho que o Guilqueres cairia muito bem lá. Quero saber a tua opinião em relação a isso. Comenta aí, beleza? O que é que você pensa a respeito do Victor Guilqueres? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou!